Muito bem, estamos aqui diretamente do ginásio Tancredo Neves em Salgado Filho onde daqui a alguns instantes vai entrar em quadra Barracão e Salgado Filho Salgado Filho e Barracão pelas oitavas de finais da Copa Sudoeste Aê Supar de Futsal Barracão e Salgado Filho vão entrar em campo igual não só de números de atletas mas também em números de gols afinal de contas o primeiro jogo deu 7 a 7 e no critério da Aê Supar não tem gol qualificado sendo assim a partida praticamente está empatada de 0 a 0 você vai ficar acompanhando o nosso videotape do Portal Agora Notícias também o nosso streaming ao vivo pelo www.portalagoranoticias.com.br eu sou Marcos Prudente e tenho também aqui na minha companhia meu companheiro aqui o Arnaldo na verdade é o João, o João Nassir que vai estar comentando o jogo nessa noite cumprimento também os nossos ouvintes aí João bom dia a todos aí os ouvintes do Portal Agora Notícias estamos aí mais uma cobertura aí muito feliz obrigado pelo convite novamente e esperamos novamente um grande jogo uma grande partida como foi o primeiro jogo lá em Barracão tá certo então daqui a alguns instantes os dois times em quadra Barracão teve a sua campanha na primeira fase bem diferente do Salgado Filho Salgado Filho se classificou em primeiro do seu grupo foi ali então teve três vitórias apenas uma derrota Salgado Filho na sua primeira fase ele teve três vitórias um empate ele ganhou os seus dois jogos em casa e também ganhou fora de casa do Flor da Serra ele também aí a sua participação ele fechou a sua participação perdendo para Santo Antônio do Sudoeste pelo placar de 4 a 1 Salgado Filho então primeiro do grupo do grupo D né grupo C melhor dizendo grupo D melhor dizendo né grupo D Salgado Filho do grupo D melhor do primeiro enfim não do grupo B Salgado Filho do grupo B isso mesmo melhor dizendo grupo B Salgado Filho enfim foi o primeiro do grupo e Barracão foi o primeiro mais o primeiro no índice técnico né de toda a competição Barracão teve que juntar todos os seus pontinhos e igualzinhos para poder se classificar aí menos mal que foi em primeiro do geral e ele Barracão então perdeu as suas duas partidas como visitante e ganhou as suas duas partidas como mandante como mandante ganhou do Realeza por 7 a 6 e do Ampere que foi o jogo que deu a classificação para Barracão golhou o Ampere de 8 a 4 já perdeu os dois jogos que visitou o Ampere também Realeza para o Realeza perdeu de 8 a 1 para o Ampere levou 6 a 0 se classificou então como o primeiro índice geral e agora está aí nas oitavas de final está certo que todos esses números aqui muitas das vezes não querem dizer nada porque números no futebol muitas das vezes não dizem nada né João é porque na quadra geralmente geralmente não sempre é 5 contra 5 e vence sempre o melhor e as duas equipes Salgado Filho tanto quanto Barracão também são duas equipes qualificadas pois é realmente se a gente for comparar a campanha das duas equipes mas aí Salgado Filho sai na frente é um primeiro do grupo e Barracão em terceiro então mas isso dentro de quadra é outra coisa foi um grande jogo lá em Barracão um jogo equilibrado o Salgado Filho teria que ser o favorito mas Barracão ganhando o jogo levou a virada e virou de novo e sofreu o empate então eu acho que hoje aqui não tem favorito nenhum tá certo eu também concordo contigo João eu acredito que não tenha favorito afinal de contas Barracão poderia ter trazido ou ter vindo para Salgado Filho com uma boa vantagem afinal de contas abriu dois gols dois gols melhor dizendo logo no começo ali no ginásio de esportes Bragamate em Barracão e conseguiu ceder até mesmo a virada para a equipe de Salgado Filho mas aí depois ele conseguiu revirar que nem diz o outro e o que acontece acontece que que acabou o jogo então empatado em 7 a 7 e agora tá tudo igual novamente aqui em Salgado Filho vamos ver o que vai acontecer nesse jogão vamos ver o que vai acontecer então portanto no jogo olha só os relacionados da partida para Salgado Filho e Barracão são para Salgado Filho é o Chicão com a 2 o Lucas com a 3 o Eduardo com a 13 o Fernandinho com a 17 o Fabinho com a 14 o Elisandro com a 15 Alexandro com a 8 Alano ou Aloísio com a 6 Fábio com melhor dizendo não temos o número o Jaxo com a 11 o Douglas com a 10 o Ivonei com a 16 e o Lucas com a 4 tem 2 Lucas aqui na equipe de Salgado Filho só temos que descobrir qual que é então portanto qual que é o número certo então portanto o nome e sobrenome de cada um deles mas já já nós vamos falar aí com o João João você que foi lá então e viu qual que era o nome e sobrenome desses atletas por gentileza pois é Marcos realmente dois Lucas do time de Salgado Filho e os dois são goleiros acho que são os goleiros reserva aí um com o número 3 e outro com o número 4 tá certo um com o número 3 e outro com o número 4 sim isso sim isso eu pude perceber mas o sobrenome né é que o goleiro geralmente vai entrar só se for substituído então tá bom vamos deixar lá mas temos o Lucas de Barracão também o Lucas de Barracão qual que seria o sobrenome dele Bortoli isso Lucas Bortoli então portanto é o Lucas de Barracão deixa eu pegar uma caneta por aqui eu acho que essa caneta era minha né mas enfim vamos pegar uma outra por ali aí tá valeu muito obrigado muito obrigado tá aqui agora nós conseguimos aqui a caneta é o Bortoli Lucas Bortoli portanto é o Lucas de Barracão vamos pega mais uma caneta por gentileza aí aí está vamos aqui então dando sequência do nosso pré-jogo aqui do diretamente do ginásio Tancredo Neves em Salgado Filho quando as duas equipes já colocaram as suas faces ali na porta do vestiário estão quase vindo já para a quadra neste exato momento e é claro nós vamos aqui dando sequência com o nosso videotape e também com o nosso stream apesar das campanhas totalmente diversas das duas equipes e como a gente falou aqui que as equipes tem bons resultados ou melhor dizendo tem bons times Barracão poderia ter feito bons resultados fora de casa ou pelo mínimo ter perdido com diferença de menos gols mas enfim está tudo aberto aqui e vamos ver o que vai acontecer o Barracão está até onde eu estou informado desfalcado do atleta Leandrinho que por alguma mistura de alimentação está aí com problemas intestinais não pode estar no dia de hoje nessa partida mas são coisas que acontecem né João comenta aí pra nós essa falta do Leandrinho para a equipe de Barracão realmente é um desfalque muito grande aqui do Barracão Leandrinho um jogador muito importante em qualquer equipe pra mim um dos melhores jogadores da região e vai fazer muita falta hoje aqui ele que jogou muito bem na primeira partida fez até fez até gol lá um gol muito bonito eu achei um chute o goleiro nem viu aonde que a bola passou então hoje o Barracão vai ter que se doar ao máximo aí pra sair daqui com a vitória então vamos esperar o que vai acontecer em quadra Barracão e também Salgado Filho Salgado Filho e Barracão afinal de contas jogo é jogado lambaria pescado já dizia o narrador o antigo narrador então nós vamos ver o que vai acontecer portanto aí nesse jogão nesse confronto entre Barracão e também Salgado Filho espero que nós não começamos a narrar aqui então Flor da Serra em plena cidade de Salgado Filho enfim é o nosso pré-jogo aqui do portal agora notícias e aqui pra pra Salgado Filho qual que você acha que é o destaque pra Salgado Filho esse Douglas aqui jogou bem lá em Barracão e o lá estava com outro nome outro número que era o camisa número 14 era outro atleta acho que é o Fábio se não me foge da memória que estava com a camisa número 14 que foi o Algoz de Barracão lá marcou pelo mínimo três gols três gols lá contra Barracão quando a equipe de Salgado Filho tá entrando já em quadra João ah pois é eu também acho que pelos gols aí o Douglas e o Jackson marcaram e o Fábio o Fabinho é um jogador muito importante habilidoso canhoto e é difícil se marcar então eu acho que hoje ele vai dar trabalho de novo pra equipe de Barracão equipe de Salgado Filho a equipe de Barracão já estão ali movimentados vai acontecer aquela entrada agora oficial das duas equipes uma pelo lado outra pelo outro vai acontecer aquela entrada pra acontecer bonito mesmo aqui na cidade de Salgado Filho João quando vão ali se perfilando e vai acontecer então aí aquela entrada parecendo uma entrada oficial né é bonito essa entrada aí eu confesso que não tinha visto ainda aqui no jogo aqui da região isso aí Marcos tá certo então as duas equipes entrando juntas praticamente cada uma por um lado claro da quadra quando os árbitros também entraram praticamente juntos e olha ficou bonito mesmo ali agora vão perfilar só faltou o sistema de som aqui para tocar o hino nacional né João é realmente se tivesse aí ia ficar completo aqui e esperamos que o jogo também seja bonito dessa forma Marcos tá certo então olha só então ali as duas equipes perfiladas é... para complementar as torcidas foram aplaudidas agora por as duas torcidas e é claro nós seguimos aqui com o nosso videotape e também com o nosso streaming é... a torcida de Salgado Filho comparecendo em grande peso aqui aplaudindo incentivando a sua equipe aí e eu acho que não vai ser fácil para o Barracão esse jogo essa noite e é Salgado Filho que desce aqui com o Fabinho o Fabinho já deixa lá para o Fernandinho o Fernandinho volta ali perdeu para o Pires bateu o gol gol pra Barracão ele com a camisa de número 10 nas costas roubou a bola ali no meio da quadra num vacilo de Fernandinho e também Fabinho num cochilo de bola de toque entre os dois atletas de Salgado Filho o Pires não tinha nada a ver com isso roubou calibrou o pé bateu e marcou estufou o barbante agora Barracão 1 Salgado Filho 0 João realmente uma boa roubada de bola do Pires aí uma bela finalização fazendo 1x0 para a equipe de Barracão vamos ver agora qual vai ser a reação do Salgado Filho Lucas levantou a cabeça voltou um pouquinho mais para trás agora sim colocou na tentativa do Emerson Emerson conseguiu colocar a bola ali briga de foice no escuro ali pelo meio de campo no meio da quadra sobrou para o Salgado Filho um 2 para ali olha só gol para Salgado Filho ele com a camisa de número 17 nas costas o Fernandinho empata para Salgado Filho numa cochilada ali numa briga de foice no escuro digamos assim num solto estica puxa e enrola sobrou para a equipe de Salgado Filho empataram João realmente o jogador do Barracão foi chutado ali pediu a falta o árbitro não marcou Salgado Filho não tem nada a ver com isso foi lá e empatou a partida tem mais um escanteio ali para a equipe de Barracão olha só vai fazer a cobrança o Pires fez a cobrança olha o Lucas trouxe para o meio da quadra roubar o pirulito dele dali ainda o Lucas agora olha só fez a proteção falta em cima do Lucas cometido ali pelo atleta camisa de número 17 é o Fabinho da equipe o Fernandinho melhor dizendo da equipe de Salgado Filho e o Lucas ficou sentindo ali João fizeram a mesma falta dura por trás do jogador Fernandinho o Lucas continua no chão o pessoal do Barracão pede o cartão mas o árbitro parece que não vai mostrar pois é Marcos aí continua caído o Lucas a equipe do Barracão a equipe do Barracão calma muito o árbitro quer que o Lucas levante e a equipe não quer deixar ele ser atendido como você estava falando anteriormente nós não conseguimos saber mesmo qual é a perna boa dele ele chuta muito bem com a perna direita ou com a esquerda está tendendo todo momento o chute aqui vamos perguntar para ele depois qual é a chamada perna boa dele Marcos acerto então João e olha só o atleta ali caído o árbitro disse que ele está fazendo cera pediu para tirar dali e é claro o árbitro também não está errado mas não pode tirar o atleta remover ele ali tipo o porco tem que ter uma máquina para tirar dali o árbitro está certo o jogo tem que seguir ele tem que ser retirado dali mas o árbitro está dizendo não, erguem ele e tira dali mas daí não funciona vai que tem uma lesão um pouco mais forte no atleta e daí como é que vai ser não é bem assim olha só o que aconteceu isso não pode acontecer João imagina se ele tivesse uma fratura na sua perna sendo conduzido nessas condições ia piorar a situação com certeza Marcos ninguém sabe o que pode ter acontecido tem que ter calma nessa hora o árbitro queria que o jogador levantasse estão tirando ele de quadro até alguma coisa séria deve ter acontecido e com certeza se mexendo depende do que for a lesão pode prejudicar ainda mais depois de ter sofrido uma falta ali forte inclusive do atleta Salgado Filho quando o Salgado Filho tem o contra-ataque olha só pular para o Jackson fez errado mas fez certo o Emerson ali pela equipe de Barracão quando eu disse fez errado fez certo porque é o seguinte na batida do Jackson o Emerson fez errado que cortou para trás e fez certo porque o corte foi para fora João realmente um chute cruzado para o Salgado Filho o Emerson foi cortar e a bola passou raspando o travessão mas a sorte Marcos ia atrás já tinha o jogador do Salgado Filho que só ia empurrar para dentro da rede cobrou novamente cobrou ali já deixou para o Pires o Pires pisa no escadarço roubar a bola dele ali vai fazer o segundo o Salgado Filho tentou fazer bonito lá o Fernandinho mas acabou fazendo feio melhor dizendo a intenção dele até que foi boa mas a finalização que não deu certo João Pois é e o Pires perdeu a bola no meio da quadra bola perigosa Fabinho roubou botou o Fernandinho cara a cara com o Jussi o Jussi caído ele tentou dar um ganchinho mas muito forte Marcos foi para fora Bom vamos falar aqui com o atleta Pires da equipe de Barracão Pires fala para nós desse empate até esse exato momento um a um Barracão saiu vencendo lá em Barracão também e cedeu o empate saiu o empate e agora Barracão saiu vencendo empate novamente como você vê o jogo até esse exato momento? Acho que hoje o jogo a gente está jogando melhor a nossa marcação está melhor mas o futsal é isso aí o jogo é de detalhe conseguimos ir na frente tomamos um gol de novo perdemos o contra-ataque eles vieram no contra-ataque e fizeram o gol deles agora acho que é acertar a marcação e tentar acertar o último passo lá para nós ficar a vitória Você acredita que pode sair biliscar a vaga? Com certeza que podemos sim acredito no nosso grupo e a gente vai buscar a vitória até o final Nesse primeiro tempo o Barracão saiu vencendo assim como saiu vencendo lá em Barracão também jogo bastante para ele bastante disputado entre as duas equipes como você viu a partida até esse exato momento? Uma grande partida nós sabíamos que o time deles era forte vamos tentar agora dar uma tiradinha um pouquinho mais avançar um pouquinho nosso time para tentar ganhar o jogo dentro de casa nós temos que ganhar as chances mais claras nossas de gol e não concluímos em gol mas faz parte do futebol isso aí é assim mesmo Como que você viu o cartão amarelo para o seu atleta após ele prestar um auxílio num socorro a um atleta adversário ali? Às vezes eu estava de brincadeira mas não tem problema faz parte acho que pela gravidade que o guri não girar torceu o joelho e ela achou que foi no choque mas faz parte tá certo então obrigado Olha só vem descendo ali o Fernandinho mas o goleirão Jussi conseguiu fazer a defesaça por ali é lateral bola para a equipe de Barracão Barracão tem lateral quando o goleirão Jussi saiu por ali fez bem o bloqueio também se o Jussi não sai não sei não se já não estava desempatado esse jogo aqui João mas antes disso ainda cobrou ali vai sobrar agora agora o Jussi vai ser expulso vai ser expulso o goleirão Jussi e não tem o que reclamar né João não tem o que reclamar desculpa mas o grito da torcida não pude ter ouvido Marcos olha só o goleirão Jussi vai ser expulso e não tem o que reclamar né não não realmente ele saiu deu um chute errado o jogador Salgado Filho tentou encobri-lo e ele botou a mão na boa fordária o árbitro expulsou ele diretamente aqui fora já vamos ver se conseguiu falar com eles entrou o goleiro César no lugar dele olha só vai partir ali bateu o goleirão César pegou em cima da marcação o Emerson divide por lá e é um escanteio para a equipe de Salgado Filho já cobrado gol gol para Salgado Filho ele com a camisa de número 17 nas costas novamente ele o Danadinho o Fernandinho ali João desempata agora para Salgado Filho Salgado Filho dois barracão um quando ele já está reestruturado em quadro novamente mas com dois desfalques muito importante o Lucas e também o goleirão João analisa o gol e também esse desfalque para Barracão pois é o time de Barracão com o jogador a menos e a pressão do Salgado Filho era muito grande e o Fernandinho acabou fazendo esse gol aí no momento que entrou o atleta Renan Vanim para a equipe de Barracão olha só vem descendo ali vinha descendo o Salgado Filho mas ainda assim desceu ainda defesaça do goleiro César o goleiro César fez uma defesaça por ali quando a nossa internet parece ter voltado nossa internet parece ter voltado e nós vamos então tentaram reconectar para ali aí o Fernandinho chutou a bola em Pires continua Salgado Filho no ataque chutou o Douglas na trave que chute do time do Salgado Filho a bola deu na trave se não seriam 3 a 1 ia complicar a vida do time de Barracão aí segue o Salgado Filho novamente Salgado Filho Fernandinho Fernandinho para Douglas não consegue o domínio e o Maurinho tenta colocar novamente para o Pires não deu certo a sua intenção recupera o Salgado Filho é o Jackson que desce já deixou para o Douglas é o Douglas que tenta fazer a jogada individual conseguiu e o César raspou nela e foi para fora para fora ali defesaça no goleirão César salvando o que seria o terceiro gol da equipe de Salgado Filho quando tem escanteio se apresenta lá o Douglas para fazer a cobrança agora da parte do Salgado Filho ficou no galo cozido né João realmente Salgado Filho começou a cozinhar o galo aí e não quer está marcando atrás está marcando valorizando valorizando o placar conseguiu fazer 2x1 jogo muito difícil 2x1 é um placar importante Maurinho olha só gol gol de Barracão ele com a camisa de número 14 nas costas marca o segundo de Barracão o gol de empate agora Barracão 2 Salgado Filho também 2 João estava no meio de um comentário aqui jogado muito rápido como eu estou falando anteriormente o jogo está muito ocorrido Mauro girou e chutou de perna canhota indefensável na gaveta do goleirão Chicão que nada pode fazer segue Barracão no ataque agora olha só vem ali a equipe agora de Salgado Filho Salgado Filho vem descendo porque rouba o Pires já colocou para o Maurinho que pode fazer o goleirão defendeu o Chicão defesaça do goleiro Chicão olha só agora recuperou o Emerson para Barracão já deixa lá para o outro lado para o Fábio o Fábio deixa para o Pires recupera o Fábio bate escanteio escanteio para Barracão agora o Barracão acordou para a vida João que é isso aí Marcos pressão a todo momento duas chances claras de gol aí de Barracão que acabou finalizou bem mas levaram sorte Salgado Filho e continua no ataque Barracão deixou ali para o Fernandinho Fernandinho bateu defesa do goleiro César e volta ali para o Jackson da equipe do Salgado Filho já colocou ali mais na frente para o Fernandinho e é lateral bola para a equipe frente ali para o Fabinho o Fabinho já deixou para o Fernandinho o Fernandinho colocou no giro na passada do Douglas e não que deu certo por lá fez uma defesaça o goleiro César o Salgado Filho agora fez um rodízio e uma triangulação de bola aqui que deixou o Barracão perdidinho perdidinho João é são muitos jogadores muito rápidos mas a tabelinha foi boa ali quase quase hein o goleirão César pegou no susto tem o Vaninho para fazer a cobrança e o Fábio para bater bateu o Fábio todo momento eles estão tentando o goleirão César salva o Barracão agora Marcos como eu estava falando jogada e saia do lateral aí o Fábio está cruzado o Pires quase faz 3 a 2 o Barracão está certo então desfalque para o Barracão o Lucas que foi até o pronto-socorro obrigado Lucas foi até o pronto-socorro e a doutora disse que pode não ter sido nada grave mas ele voltou aqui ao ginásio está sendo carregado aqui pelo Pelé e também lá pelo outro cidadão lá que acabei esquecendo o nome quando deu gol gol numa cobrança de lateral da equipe de Salgado Filho chegou lá agora eu não vi quem fez o gol mas acho que foi o camisa de número 16 olha só que foi lá que fez o gol Salgado Filho agora 3 o Elisandro 15 fez o gol então olha só o Elisandro fez o gol então portanto e é agora Barracão está perdendo para Salgado Filho mas voltando ali para dizer novamente numa cobrança de lateral num erro de marcação olha só o contra-ataque goleirão César salvou ali novamente agora Salgado Filho está vindo na pressão ali 3 para Salgado 2 para Barracão olha só já desce Elisandro Barracão com Pires é o Pires que tem ali bateu passou perto lá o tiro do Pires e é apenas reposição de bola para a equipe de Salgado Filho goleirão Chicão está com ela lá Emerson já deixou para o Mauro Mauro no pivô chega o Fábio corte da zaga de Salgado Filho quanto está o tempo de jogo João? não, não Marcos eu fui perguntar é o gol gol de Barracão ele com a camisa de número 10 nas costas o Pires pegou ali no cochilo da zaga de Salgado Filho estufou o barbante lá João pois é um belo golo o Pires aí ressaltando cortou para o meio chutou de perna direita que não é perna boa empatando a partida tá certo então agora empate 3 para Salgado Filho 3 para Barracão nesse exato momento pode acabar o jogo por aqui Barracão está empatando pode levar para as penalidades máximas as cobranças aqui então no ginásio em Salgado Filho defesaça do goleirão César da equipa de Barracão Pires que tem ali a reposição vai colocar colocou para o Maurinho Maurinho olha o que fez o Maurinho de novo o Maurinho tá abusadinho danadinho quando acontece então portanto uma paralisação por aqui e acontece o fim do jogo e vai para as penalidades máximas João agora como dizem assim penalidade é tudo loteria eu discordo penalidade é preparação e no momento o atleta tem que estar emocionalmente preparado ou seja se ele tiver decidido em bater eu acredito que é válido você que é um atleta e já deve ter batido alguns pênaltis João concorda comigo é preparação ou é loteria? não tem que contar um pouco de sorte mas realmente o cara tem que estar preparado emocionalmente psicologicamente fisicamente também pode estar muito desgastado jogado bem o jogo inteiro e chegar cansado para bater o pênalti e acabar errando então o técnico tem que ter muito cuidado na hora da escolha conversar com seus jogadores ver quem quer bater quem está preparado realmente e para chegar na hora e fazer o gol é verdade e agora então finalizou o jogo entre Salgado Filho e também Barracão aqui no ginásio Tancredo Neves em Salgado Filho nesse exato momento as duas equipes estão ali conversando com os seus técnicos respectivamente para alinhavar e saber quem que vai cobrar e fazer as cobranças pelas duas equipes em Salgado Filho aqui valendo vaga para as quartas de final esse é o jogo das oitavas de final aqui em Salgado Filho oitavas de final em Salgado Filho quando acontece então portanto daqui a alguns instantes a cobrança de penalidades máximas quando a nossa internet acaba de cair João de novo Marcos nós vamos agradecer o pessoal do ginásio aí também né por ter cedido a senha do Wi-Fi aí para a gente a gente está podendo transmitir ao vivo aí no nosso portal Agora Notícias o pessoal ligadinho com a gente aí no portal e também no Facebook aí curtindo as nossas publicações aí comentando é sinal que a gente está fazendo um bom trabalho aí Marcos e a mesária está pegando os nomes aí já vamos conversar com ela para pegar os nomes aí de quem vai ser os batedores dos pênaltis aí Marcos o pessoal de Barracão já está lá no meio da quadra pronto e o pessoal do Salgado Filho continua reunido aí conversam muito lá fizeram uma rodinha estão conversando muito aí e aí Marcos o que será que passa na cabeça do goleirão Jússi aí saiu expulso entrou o goleirão César César muito bom goleiro também imaginou imaginou o César fazer a diferença nos pênaltis Marcos é eu espero que o César faça então aí a diferença nos pênaltis quando eu brinquei aqui com o nosso digamos assim concorrente né não é concorrente porque ele é da rádio e nós somos do do portal né mas enfim é estava brincando aqui portanto então com o o Belmonte que acabaram de chegar aqui no ginásio Tancredo Neves em Salgado Filho e nós estamos aqui então portanto tentando novamente conectar aqui no Wi-Fi quando vai acontecer então as cobranças de penalidades máximas cobranças de penalidades máximas vão ser cobradas aqui em Salgado Filho quando acontece vamos ver se a nossa internet vai recuperar aqui é recuperou vamos ver então vai acontecer penalidades máximas olha só penalidades máximas vão ser cobradas aqui em Salgado Filho o Barracão tem penalidades para ser cobrado por primeiro Emerson na bola Chicão está lá para fazer tentar fazer a defesa vamos ver o que que vai fazer ali portanto o Chicão o que que vai fazer o Emerson esperamos que o Emerson marca partiu o Emerson bateu o gol gol para Barracão Emerson consegue marcar um gol aqui para Barracão e sair na frente portanto no placar 1-1 para Barracão 0 para Salgado Filho nas cobranças de penalidades máximas se apresentou lá o Fernandinho da equipe de Salgado Filho ali que foi o gol de Barracão aqui ó com dois gols e vamos geralmente os caras vão acostumar errar vamos ver o Fernandinho vai bater o goleiro César quase pegou se o goleiro não ou seja se o Fernandinho não bate tão forte o goleiro César pegava essa João realmente o Fernandinho bateu muito bem o goleiro César foi no mesmo canto aí Marcos e quase fez a defesa agora vai Fábio Belmondo para a cobrança é o Fábio da equipe de Barracão para a equipe de Salgado Filho olha só vem ali o Fábio vai bater gol gol do Fábio o goleirão também foi nessa o goleirão na verdade saiu antecipado ali e o Fábio quase bateu em cima dele lá João o goleirão se adiantou e o Fábio bateu no mesmo canto mas bateu muito bem e o goleiro não conseguiu fazer a defesa se apresenta lá agora o camisa de número 10 o Douglas da equipe de Salgado Filho que vai fazer a cobrança se apresentou o Douglas e o César no gol vamos ver o Douglas César defesaça do goleiro César César por Barracão coloca Barracão na frente João muito grande muito bom goleiro César falei que ele ia fazer a diferença agora nos pênaltis não foi por nada que ele acabou entrando agora vai número 4 Renan Vanim para a cobrança Vanim para cobrar Chicão no gol partiu Vanim vai bater gol gol do Vanim que no meu ponto de vista o pênalti mais bem cobrado ali João realmente o Renan caiu da reserva chamou a responsabilidade e bateu cobrou muito bem que nem gente grande que é um jogador muito novo começando o futebol aí Marcos tá certo agora ali por Salgado Filho se apresentou o Jackson é o Jackson que se apresenta ali por Salgado Filho no gol está o goleiro César que já fez uma defesa o goleiro César já fez uma defesa e agora é o Jackson que se apresenta ali por Salgado Filho vai se apresentou o Jackson partiu o Jackson goleiro César bateu o Jackson bateu muito bem forte inclusive o goleiro César até caiu no canto certo só que a bola foi muito forte ele não conseguiu fazer a defesa João realmente bateu bem aí o César parou no meio do gol balançou e o Jackson não foi na dele chutou bem gol para o Salgado Filho mas lá vai o Mauro vai partir o Mauro gol para a equipe de Barracão Barracão agora quatro Salgado Filho dois bateu cinco com o goleiro João é isso aí mesmo Marcos e se Salgado Filho errar agora já termina vitória de Barracão olha só então Salgado Filho tem ali cobrança vai partir partiu bateu o goleiro César quase defendeu gol de Salgado Filho camisa de número dois da equipe de Salgado Filho fez esse gol não foi camisa de número dezesseis camisa de número dezesseis de Salgado Filho que fez o gol foi o Ivonei que foi lá então marcou agora Salgado Filho três Barracão quatro se o Pires fazer já era né olha só partiu o Pires gol gol do Pires com a camisa de número dez nas costas foi lá pegou e guardou o capitão do time o Pires e quem diria hein como eu disse quem diria não eu disse no começo do jogo que a melhor fase foi do Salgado Filho a melhor campanha foi do Salgado Filho mas na quadra os dois times tinham futebol igual e Barracão sai daqui com a mão ou melhor dizendo com o pé para a próxima fase da Copa Sudoeste que é as quartas e finais e enfrenta ou o Realeza ou melhor dizendo ou o Ampere ou o Santo Antônio do Sudoeste João pois é a gente frisou bem no começo da partida que dentro da equada não tem favorito aí a torcida do Salgado Filho aplaudindo seus jogadores fizeram uma grande partida um grande campeonato aí e eu acho que vai ser cair um gigante pelo caminho aí e Barracão agora segue pela próxima fase e agora aquele chamado fair play entre as equipes isso é muito bonito no esporte aonde fora aquele incidente não dos atletas porque é jogada normal acidente de trabalho mas um incidente que eu digo de parte da intolerância do árbitro não entender ali a gravidade do problema do atleta Lucas de Barracão fora isso o jogo foi tudo dentro da esportividade né João eu acho que sim o pessoal que esteve presente aqui eu acho que gostou do jogo aí uma grande partida não tem o que reclamar fora esse incidente com os árbitros aí às vezes é um descuido aí até um pouco mal preparados mas é uma coisa a gente tem que ter muito cuidado aí com a questão de lesão né eu acho que segue uma experiência para a próxima partida tá certo o jogo finalizado por aqui também nós queremos deixar um abraço aos nossos internautas e deixar a nossa transmissão por aqui ao vivo e nós vamos seguir com as entrevistas lá dentro da quadra Chicão lá em Barracão você foi o cara você foi o atleta da partida foi não assistia suas outras partidas mas do meu ponto de vista a melhor partida sua na competição hoje você também durante o jogo você também fez o seu papel durante a penalidade você não conseguiu aí dar uma ajuda para a sua equipe como você vê essa desclassificação até esse exato momento e também a sua atuação na competição infelizmente o nosso time não conseguiu converter uma penalidade mérito do César também pegou bem e pênalti é aquela coisa quem bater melhor leva infelizmente eles bateram todos bem não tive muito o que fazer mas está de parabéns o time inteiro todo que nós conseguimos fazer um bom jogo os dois times jogaram bem respeitaram mas infelizmente nós não conseguimos sair com a classificação e na competição o nosso time infelizmente caiu fora mas foi bem comentava com um comentarista meu ali dizendo sobre a esportividade que no final se complementaram e tudo que no meu ponto de vista venceu o esporte ou eu estou equivocado? é o certo que somos todos amigos não tem o futebol ali dentro de campo a gente tenta ganhar mas a esportividade é o que vale Barracão saiu ganhando cedeu o empate até mesmo a virada depois empatou e você o herói da classificação o Justi saiu expulso até mesmo eu comentei lá disse agora não por você mas por estar jogando por um a menos naquele momento eu até comentei disse não agora ficou feio para Barracão aí o João disse não mas o César vai ser a noite dele e literalmente ele acertou foi a sua noite o que você tem a dizer dessa classificação goleirão? Pois é primeiramente agradecer a Deus pela partida por ninguém se machucar apesar de uma lesão ali do Lucas mas nada grave e futebol é isso cara o cara tem que entrar com o sangue fervendo o Justi ali salvou o gol que podia ser o gol foi expulso infelizmente mas a gente é uma equipe estamos aí para ajudar o time e a vitória e o pênalti é consequência o João disse que você ia brilhar nessa noite ele foi um profeta então? eu imagino que sim estava sabendo que para os pênaltis eu ia pegar um mas o combinado foi antes antes da cobrança vamos fazer os cinco e eu pego um essa era a estratégia tá certo então obrigado goleiro César obrigado goleiro César